Com a graça de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicitando o senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Às 13 horas e 51 minutos do dia 13 de setembro de 2023, compareceram por videoconferência os excelentíssimos senhores conselheiros Valcenor Bracho Queiroz, presidente da Segunda Câmara, Fabrício Macedo Mota e José Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Iranite Carvalho Júnior e Flávio Monteiro de Andrada Luna e ainda o ilustríssimo senhor procurador de contas deste tribunal, Regis Gonçalves Leite, representando o Ministério Público de Contas. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a 27ª sessão da Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no ano de 2023, em caráter telepresencial e extraordinário, determinando que fosse procedida a leitura da ata da sessão anterior, tendo sido essa aprovada. Não havendo apresentação de matérias, o senhor presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia, tendo sido votados 49 processos. Encerrado a ordem do dia e nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão às 13 horas e 57 minutos, convocando outra, em caráter telepresencial e extraordinário, para a próxima quarta-feira, dia 19 de setembro, às 13 horas e 50 minutos. Para registro, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinado por o senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, doutor procurador de contas e por mim, Gustavo Melo Parreira, superintendente de secretaria, que é redigido. O N é 19 de setembro de 2023. Em discussão, a redação da ata. Em votação, aprovada. O momento é oportuno para apresentação de matérias por parte dos senhores conselheiros, conselheiros substitutos e do doutor procurador. Não havendo matéria a ser apresentada, solicito, senhor secretário, que proceda à leitura dos processos constantes da ordem do dia. Na pauta simples do conselheiro Humberto Aydar, no sistema de tramitação, 35 processos. Em discussão, 35 processos na pauta simples do sistema de tramitação do conselheiro Humberto Aydar. Em votação, aprovados. Próximo. Na pauta simples do conselheiro Humberto Aydar, no processo eletrônico, um processo. Em discussão, um processo na pauta simples do conselheiro Humberto Aydar, no sistema de tramitação. Em votação, aprovado. Próximo. Pauta simples do conselheiro Fabrício Mota, aqui sendo substituído pelo conselheiro Flávio Luna, 16 processos. Em discussão, 16 processos da pauta simples do conselheiro Fabrício Mota, aqui substituído pelo conselheiro Flávio Luna, no sistema de tramitação. Em votação, aprovados. Em votação, aprovados. Próximo. Pauta simples do conselheiro Irani de Carvalho Júnior, no sistema de tramitação. Dois processos. Em discussão, dois processos, no sistema de tramitação do conselheiro Flávio Luna. Em votação, aprovados. Próximo. Próximo de vossa excelência. Transfira a presidência dos trabalhos ao conselheiro Humberto Aydar. Boa tarde a todos. Assuma a presidência e passo a palavra ao secretário Gustavo para a leitura dos processos. Pauta simples do conselheiro Valsenor Brásio Queiroz, no sistema de tramitação, 19 processos. Esses 19 processos do conselheiro Valsenor Brásio, nosso presidente, eles estão em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, aprovados. Encerrada a ordem do dia. Encerrada a ordem do dia, retorna a presidência ao nosso titular, conselheiro Valsenor Brásio. Antes de encerrar a sessão, faculto a palavra aos senhores conselheiros, conselheiros substituto e ao doutor procurador para as considerações finais. Nada mais havendo, convoco outra reunião para a próxima quarta-feira, às 13 horas e 50 minutos. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Até mais. Encerrado, Gustavo. É isso aí. Foi mais lento um pouco, Gustavo? Não. Não. Não.